do canal Itamar Filmagem, estamos aqui em Limoeiro do Norte, na barragem das Pedrinhas, 200 quilômetros de Fortaleza. Viemos mostrar hoje, mostra aí Itamar, as belas imagens. Depois de quatro meses de pandemia, a população limoerense está vindo visitar a barragem das Pedrinhas. A barragem é um ponto turístico aqui no Vale Jaguaribe, situada em Limoeiro do Norte. Ela serve tanto de represa para os projetos de irrigação na Chapada da Pudi. Nós temos ali uma subestação que alimenta uma grande piscina lá em cima da Chapada e que dá seguimento na produção da fruticultura irrigada. Além de servir de represa, a barragem é um balneário, onde nós temos várias barracas ao redor da barragem, onde oferece comidas típicas, um peixinho, uma tilápia, para os turistas, os visitantes que aqui estão. É isso aí Itamar, com você! É isso aí Itamar, com você!